Fala minha galera, Pablo do canal É Demais, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, é o seguinte, eu tô disposto a comprar uma briga com alguns amigos, é claro, de maneira sadia que a gente tá falando aqui, porque quando a gente fala na palavra submissão, alguns amigos já entendem submissão como mexida de chuva, mexida de coleiro moita. Então eles estão assim e não querem enxergar outra realidade, senão que essa mexida está ligada somente aos coleiros que cantam no torneio, cantando chuva, cantando carretilha. No vídeo de hoje a gente vai mostrar a mexida de dois coleiros que são fenômenos. Um é o Schumacher, que é um coleiro nascido lá no criatório JR do meu amigo Jardel e foi transferido para o amigo Jorginho, atual proprietário. E também a gente vai mostrar a mexida do coleiro mago, que é um coleiro baiano, um baianinho, um peito amarelo, também fenômeno, já bateu aí a casa dos 200 algumas vezes e também pertence ao mesmo proprietário que é o Jorginho. E qual é essa mexida? Claro, é ela mesma, é submissão. Submissão, pasmem vocês. A gente vai mostrar o vídeo deles durante a semana, como que eles ficam. A gente vai mostrar o vídeo um pouco antes de iniciar o torneio, tá? E depois a gente vai mostrar esses dois chuvinhas, né? Cantando no torneio. E vamos falar do resultado final dessas duas máquinas. Aí, meu filho. Isso aqui é a primeira vez que vem pra cá, que é de um colega que eu botei aqui na mexida pra ele, pra ver se ele vai adaptar. Papo muito rápido. Aqui em cima, tá? Esse colheiro é o Schumacher. Esse aqui é o Atração, a cara do Carlinho do Gás. E aqui é o Mago. Aqui tem um outro que também apareceu aqui na roda cantando muito nessa mexida que o moleque fez. Eu me empanhei, sabe? Nessa semana. Aí eles moram nas velas linhas. Só que aqui os três, né? Esse eu não coloquei porque cortei a unha dele e ficou meio assustado comigo aqui. Aí eu fiquei com dó de colocar lá dentro, lá. Ah, muito frio já. Ah, o lugar não é muito tenumbra assim, né? Eu botei uma tala ali pra dar uma escurecida um pouco. Aqui é a lavanderia aqui em cima, né? Um terraço. Apesar que tá batendo sol na janela, por isso tá muito claro, né? Mas é mais escuro, pouca coisa que isso aqui, ó. A tenumbra é essa que eu uso. O bebê doutor amarelo aí que eu tô dando o hidrovite pra eles durante a semana. Ainda vou dar mais essa semana. Fala, rapaziada. Aqui, Pablo do canal É Demais. Olha aí, rapaziada. É um privilégio a gente tá acompanhando aqui, mostrando essas duas férias em destaque. Um é o Schumacher, que é filhote lá do Jardel, todos vocês já conhecem. E esse outro fenômeno aqui, que é o coleiro baiano, o mago. Nosso amigo Jorginho, chega aqui, Jorginho. Jorginho se comprometeu. Ele é bem tímido, mas ele se comprometeu aqui em mostrar a mexida, né? Vamos falar um pouquinho primeiro aqui do Schumacher. Aí, tá na fêmea. Aqui faltando meia hora pra iniciar o torneio, ele já tá aqui concentradinho. Jorginho, como que é a mexida dele durante a semana? Travamento, semana toda. Fica junto com os parceiros? Junto com os parceiros. Vai pra fêmea, 8 horas no salto. 8 da manhã da véspera. Fêmea dele é fria, né, Jorginho? É isso. Ô, bacana. Tá aí, pessoal. Filhote de ambiente doméstico lá do nosso amigo Jardel. E nosso amigo Jorginho aqui. Dá um joinha aí pra galera te conhecer, né, Jorginho? Vamos lá pro mago? Olha aí o mago aí na fêmea. A fêmea tá mudando, né, Jorginho? Tá mudando. E ele também já tá pedindo muda já também. Já tá meio falhado ali na cabeça, né? Jorginho, esse aqui, como que é a mexida? É a mesma coisa? Mesma coisa, só que é pra 5 e meia, tá? Vamos fazer o seguinte. A gente vai compartilhar também a semana dele, beleza? Vai mandar aquele vídeo, né? Só sim. Vocês vão ver como que fica esse baiano aqui, né? Que é o KDA, ali a gala do mago. E como que fica o Schumacher, né? Durante a semana. E qual o horário que eles entram na fêmea. Qual a maior cantada do mago, Jorginho? 219. 219. A maior cantada nos 10? Você lembra? 156. E essa fera aqui, a maior cantada dele? 140 nos 10. 168. De final. 168 ou 186? É, 186. 186. Tá vendo? Eu sei mais do que o proprietário. Tá aí, rapaziada. É um privilégio aqui poder compartilhar esses dois fenômenos aqui com vocês. No canal é demais. Agradecemos aqui a participação do nosso amigo Jorginho e toda a equipe dele ali, ó. A turma aí. É, rapaz, a camisa aí também é personalizada, né? É demais. É isso aí. Valeu, meu brother. Valeu, meu brother. É. Isso aí. Esse aí, tem que ser. Não, por 109. Não, por 109. Ah, cara. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Rapaziada, viu aí como que foi os vídeos, a mexida, o resultado, como que eles se apresentaram no torneio? Alguém comentou outro dia, em um vídeo relacionado a esse assunto, submissão, ele disse que, nas palavras dele, que a submissão é refúgio dos fracos. Então eu fiquei pensando comigo e indagando, falei, meu Deus, será que se essa pessoa estivesse lá na década de 80, na década de 90, ele estaria colocando fêmea no passarinho dele? Pois é, galera, eu e você sabemos que nessa década de 80 e 90, quem colocava fêmea, quem enfermava os seus coleiros, era tido como chacota, você sabe disso. E hoje é uma realidade absoluta, praticamente 100% dos coleiros, especialmente mexida pra torneio, eles têm cada um a sua fêmea, os coleiros são enfemados. Então isso mudou, então a gente percebe que está havendo, querendo ou não, galera, uma transição, uma nova mudança, uma nova realidade, que é a mexida de submissão. E alguns usam, mais uma vez reforçar isso aqui, alguns usam a submissão de fato pra que o coleiro cante chuva, que o coleiro cante moita. Show de bola, cada um tem seu gosto. Mas muita, mas muita gente tem feito, conforme vocês viram, somente com o objetivo de esfriar os seus coleiros, travar, guardar as suas energias pra que ele levante na fêmea novamente e faça belas apresentações. E muito mais que isso, traga resultados, galera. Tudo o que nós fazemos com relação a coleiro de torneio, nós buscamos uma coisa em comum, chama-se resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha com seus amigos, vamos bombar. Estamos aqui comprando essa briga, trazendo uma nova visão pra você, pra que você enxergue de maneira diferente essa mexida e esse novo manejo chamado submissão. Até a próxima!